Ah não, eu estou usando a pistola X, pistola Y, ah não, é o compressor, não. Se você regular tudo certinho, não vai dar problema. Fala galera, bom, vou fazer um vídeo aqui a respeito de manutenção de pistola e vou dar algumas dicas dessa pistola e muitas outras que dá para você usar com compressor de 24 litros. Beleza pessoal, então já se inscreve, já deixe seu like, se tiver alguma dúvida deixe seus comentários e bora para o vídeo. Bom galera, a pistola tem alguns componentes, ela tem o bico, que no caso essa daqui é um bico de 1.4, certo? Ela é muito recomendada para quem está iniciando, tá pessoal? Aqui é onde a gente enrosca a caneca, que é de 600ml e aqui é o regulador de vazão de produto, tá pessoal? Quando eu faço retoque, geralmente eu deixo a vazão, o que eu fiz aqui para facilitar? Eu fecho toda a vazão, certo? Aí eu tenho uma marquinha aqui, pessoal, tá vendo? Tem uma marquinha bem aqui embaixo, não sei se vai dar para ver aí. Então o que eu faço? Para retoque eu dou uma volta E meia, certo? Para pequeno retoque Aqui pessoal, ah, e quando for para a pintura normal Certo? Duas voltas e meia Às vezes eu uso três voltas, tá pessoal? Então depende muito Aqui é o abertura e fechamento do leque, tá vendo? Leque mais aberto Tá tudo aberto, leque mais fechado Dependendo do retoque que eu vou fazer Eu vou abrindo o leque Vou deixando ele fechadinho E vou abrindo de acordo com a necessidade, tá pessoal? Então aqui é a abertura e fechamento do leque Certo? Aqui pessoal, é o controle de pressão, tá? Aqui como eu fiz o retoque da última vez com ela Então ela está com a pressão um pouco mais fraca, tá? Se você quiser que entre toda a pressão do compressor Você deixa tudo aberto Quando você quer diminuir um pouco a pressão Isso economiza ar, tá pessoal? Ainda mais com o compressor pequeno Que ele gasta muito rápido o ar Porque é só 24 litros Então para não gastar tanto ar, certo? Eu enrosco aqui e deixo umas três voltas, tá? E aí ele economiza um pouco de ar Aqui é um esquema de engate rápido Que engata a mangueira aqui, tá? Depois eu só faço isso aqui Aí ó, e solta Beleza pessoal? Esse é o funcionamento básico da pistola, tá? Então nós vamos desmontar essa pistola Essa aqui é uma HG50 da Champerine Tá? E nós vamos desmontar ela para poder limpar Primeira coisa A gente vai tirar o bico aqui Certo? Aqui pessoal é onde faz a entrada dos ars, tá? Do ar, perdão Aqui o bico aqui E essa aqui é a ferramenta que eu uso para poder tirar Então eu tenho que conectar aqui, ó E a gente vai tirar, certo? Pessoal, desculpa eu ter cortado essa parte do vídeo Mas se eu estava muito apertado Eu tive que fazer um apoio no banco, tá? Até sentido horário, tá? Então aqui a gente fogou Então eu tiro aqui o bico Certo? Aqui tem a agulha Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai limpar essa parte de dentro aqui, tá pessoal? Então a gente vai usar um pouquinho de tina de limpeza aqui E a gente vai usar um algodão não, perdão pessoal Um contonete Tá pessoal? Tem uma escovinha ali também que eu vou mostrar para vocês Que ela é bem útil Que a gente vai usar também Certo? A gente tira essa tampa aqui Que é o regulador, a molinha Certo? E agora a gente vai remover aqui a agulha aqui Bom, a gente tinha que dar uma amolecida aqui, pessoal Então aqui, ó Tirou a agulha Ah, porque aqui as vezes fica duro o encaixe da agulha, pessoal Quando a gente usa verniz pela última vez Mas que a gente coloque um pouquinho de tina de limpeza E a gente vai lá, faz a vazão todinha e tal Do resto de verniz que tem e tudo mais As vezes ainda fica um restinho bem nos cantinhos E aí acaba secando aqui Onde tem a flangezinha aqui Que libera o ar Tá pessoal? Então é isso Tá aqui as peças Nós vamos usar agora um tina de limpeza Eu vou mostrar para vocês aqui O cotonete que a gente usa e a escovinha Bom, galera Vamos fazer uma avaliaçãozinha aqui, ó Eu estou usando uma lanterna aqui do celular Então lá dentro não está muito sujo Tá vendo, ó Dá para perceber, certo? Mas mesmo assim a gente vai passar uma escovinha Aqui dentro do bico, ó Também não Certo? A gente vai passar uma escovinha Vamos passar um cotonetezinho aqui E vamos ver se sai algum resíduo aqui de tinta ou de verniz velho Beleza? Bom, galera A gente está com um tinezinho aqui De limpeza Certo? Ele é um pouco mais fraco A gente vai mergulhar ele aqui nessa tampinha Certo? E aí o que vamos fazer? Vamos pegar uma escovinha aqui, ó Mergulhar no tine E limpar aqui a agulha Certo? É esse bico aqui, ó Que eu mostrei para vocês que não está muito sujo Tem essa escovinha aqui que é tipo coisa de maquiagem Que é o tamanho certinho que entra aqui Mergulhar aqui, ó No tine E esfrega lá dentro O pessoal podia estar usando o uva aqui, tá? É recomendado até usar Mas como esse tine não é muito forte Então eu vou usar não Mas se você puder, use Geralmente os tine Para diluição Os tine De diluição A gente chama de tine de retoque também Tine E vários tine, né? Esse aqui é o de limpeza Ele é o mais fraco Tá? Então não saiu nenhum Resido aqui Certo? Tudo limpinho Se você quiser Ver uma limpeza que eu fiz Que saiu um bocado de De sujeira Por conta de um vacilo que eu cometi Vou deixar o link aí na descrição Tá pessoal Bom, tava começando a mexer com pintura Aí, ó Aqui, ó Escovinho, ó Aqui assim Bom, tava começando a mexer com pintura Pessoal Uma vez eu esqueci o verniz Dentro da pistola Eu quase perdi a pistola Aí eu vou deixar o vídeo aí na descrição E foi essa mesma pistola aqui Eu quase perdi ela De tanta De tanto que foi difícil tirar o verniz Mas consegui tirar o verniz seco Bom, galera Deu uma cortada no vídeo aí Mas basicamente A gente montou aqui, tá? Então Colocamos aqui Já deixando duas voltas Como eu expliquei no início do vídeo Colocamos o bico aqui É... Tinha explicado que esse bico aqui Pessoal Tem pistolas que vem com Com... Bico 1.3 e 1.4, tá? Com a mesma pistola Então é enrascado aqui Certo? Então o bico 1.3 é muito bom Pra você fazer um... Um... Um verniz mais refinado Claro que sabendo regular a pressão Do jeito que eu expliquei no início Certo? Mas se você não tiver dinheiro Pra ter duas pistolas Compre a de um bico 1.4 Que ela serve tanto pra... Pra um bom verniz Uma boa pintura E uma boa aplicação de primer Beleza, pessoal? Então é isso aí Montadinha Agora vamos apertar isso aqui direitinho E nós vamos fazer um esquema agora Aqui no compressor aqui Pra dar o talento final Bom, galera Estamos aqui com o compressor Certo? Você vê que ele tá meio empoeirado Então, galera O que que acontece? Tá vendo aqui, ó Isso aqui é o manômetro de pressão Ele tá marcando aqui 40 bar de pressão Certo? Aqui é o medidor do cilindro Tá cheio Certo? Então tá aqui, ó Certo? Então quando a gente... Quando a gente usa o compressor Vamos lá Eu tô com um pouco de tina de limpeza aqui dentro Igual eu falei pra vocês Pra ver se isso aí vai ser mais algum resíduo Então olha aqui, ó Eu quero que vocês vejam aqui agora, ó Olha lá onde é que o manômetro vai, ó Tá vendo, ó Ele tá marcando 40, 45 Usei Cai pra 30, tá vendo? E aqui vai diminuindo o reservatório Tá vendo, ó Certo? Então o que que acontece, pessoal? Muita gente fala assim Ah, não Eu tenho que... A pressão de trabalho é 30, 35 libras Beleza Mas por exemplo Um compressor como esse Que a capacidade do cilindro é pequena Só 24 litros Se você colocar o manômetro aqui no 30 Quando você... Quando você... Acionar a pistola aqui, ó A pressão de trabalho vai cair lá pra 25, 20 Dependendo se o compressor estiver cansado Se já estiver trabalhando muito, entendeu? Então, ou seja Vai comprometer a qualidade da pintura A pintura pode sair grossa Entendeu? Se você estiver aplicando um verniz Vai sair um verniz Casca de laranja Entendeu? Então, ou seja Aqui a pressão tem que ser regulada, certo? Então aqui, ó O ideal que eu estou trabalhando aqui é 40, 45 Às vezes sobe pra 50, certo? E quando está na pressão de trabalho Que eu aciono a pistola Ele cai pra 30 Não pode cair menos que isso, tá pessoal? Se cair, igual eu falei Vai comprometer a qualidade da pintura Então, ou seja, a qualidade da pintura Muitas vezes, pessoal Não está relacionado A... Ah, não Eu estou usando a pistola X Pistola Y Ah, não É o compressor Não Se você regular tudo certinho Não vai dar problema Aqui um detalhe especial aqui do compressor, pessoal Aqui o nível do óleo sempre tem que estar no meio, tá? E aqui sempre tem que estar trocando o óleo Com frequência, tá pessoal? Porque senão você vai estragar aqui o pistão que tem dentro Aqui dentro tem um pistão Certo? Então ele tem uma forma de trabalho aqui Como ele é um compressor que trabalha bastante Por ser, né? Um cilindro de pouca capacidade Então esse óleo É sempre bom Esse óleo estar sempre novo, tá? Esse aqui, por exemplo, já está na época de trocar Certo? Então, vamos supor Você trabalhou uma ou duas vezes o compressor Eu já troco o óleo Aqui já está no terceiro trabalho O óleo já ficou um pouco escuro E eu já fiz Eu já completei uma vez Por quê? Porque eu pintei um carro inteiro E fiz dois retoques em dois carros Então, um carro inteiro Cara, esse compressor Pensa tanto que esse compressor trabalhou Ele trabalhou demais Certo? Então, só num carro inteiro Que eu pintei Que eu comprei ele novo Ele já gasta o óleo Desgasta o motor Então, ou seja Se você manter a manutenção do compressor certinha Trocando o óleo Completando o óleo Quando ele baixar Entendeu? Não dá problema Certo? E claro Ah, não Então eu vou pintar um carro toda semana Se você pintar um carro toda semana Você vai estourar o compressor Aqui eu pintei o meu carro Certo? E eu faço alguns trabalhos De retoque Pinto peças pequenas Então, ele está dando Mas quando eu tiver uma oportunidade Eu vou comprar um compressor De maior capacidade cilíndrica Pessoal Tá? É um compressor de dois HPs Aqui, o dois HP Ele produz aí De oito e meio Acho que ele é oito por dois PSM Certo? Tem a capacidade aqui Vom métrica e tal Aí tem um CMI aqui De sete ponto seis Enfim A pistola, pessoal Ela tem que ser uma pistola Que consome De sete PSM pra baixo Tá? Por quê? Porque da mesma forma Que aqui Você coloca uma pressão E quando você aciona Cai Aqui se você Botar uma pistola De oito PSM E o consumo E você começar a usar Vai dar problema também Então você tem que sempre Colocar uma pistola Na regulagem de consumo menor Tá, pessoal? Então aqui, ó Então o leque aqui Tá aberto, ó Leque aqui de thinner E toda vez que eu aciono aqui, ó Ele cai, tá vendo? Mas não cai menos que trinta Tá vendo, ó Certo? Então é isso, pessoal É isso que eu queria explicar Tá aí uma aulinha aí De regulagem de pistola E compressor Se sua pistola For uma Igual essa aqui E tiver regulada Bonitinha Igual eu expliquei no vídeo aí E se você tiver Com o compressor reguladinho Você pode pintar qualquer coisa O compressor vai sofrer? Vai sofrer Mas mantenha O óleo sempre Trocado Sempre no nível certo Que você vai ter um compressor Aí pra muito tempo E à medida que for escalando For crescendo seus trabalhos Você precisando mais Você vende o compressor E compra o compressor maior Simples assim Beleza, pessoal? Então se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like Que vai ajudar bastante E se você quiser saber Algum trabalho que eu fiz Com esse equipamento aqui Pessoal Eu vou deixar Alguns links aí na descrição Beleza? Então Até o próximo vídeo Tchau